É assim ó Preciso partir pra pista praticando pretendia Procurando perigosas perdidas por gutaria Permanentemente pernoitado preferia Passa perrando prima, pois por pouco percebi Periguete patricinha, perfeito Parti pro procedimento, pipocopia Perdendo, palminhando para peito Parecia passatempo, patinho paralisou Passagem paralela, prepare parafusei Prepare parafusei Prepare parafusei Prepare parafusei É assim ó Preciso partir pra pista praticando pretendia Procurando perigosas perdidas por gutaria Permanentemente pernoitado preferia Passa perrando prima, pois por pouco percebi Periguete patricinha, perfeito Parti pro procedimento, pipocopia Perdendo, palminhando para peito Parecia passatempo, patinho paralisou Passagem paralela, prepare parafusei Prepare parafusei Sempre espere parafusei Preparire patricinha, teletro da below Sempre espere parafusei Sempre espere parafusei Prepare parafusei Prepare parafusei Depois espere parafusei Sempre espere parafusei Preparire parafusei Resp需 mare Transcrição e Legendas por Quintena Coelho